O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vou ser muito sincero com vocês. Eu estava pensando muito seriamente em deixar isso aqui de lado, ok? Porque, enfim, a gente só está coletando problemas para tentar resolvê-los. Aqui está mais ou menos... Eu até estou me perguntando que eu lembro que eu coloquei essas meinhas muito, muito retas no Blender. Por que ela está fazendo essa... Por que ela deu uma torcida no mapa? Mas não importa. A pergunta que fica é a seguinte. Ah, como é que você fez isso? Bom, existem duas possibilidades. Eu falei isso no vídeo anterior. Aí, deixar isso no ar, eu acho que é muita maldade com qualquer um. Eu não faço esse tipo de coisa. Não gostaria que fizessem comigo. Não pretendo fazer com vocês também. Bom, quais foram as duas saídas? A primeira delas foi o seguinte. A primeira e mais simples é a atitude desesperada, né? Você vem aqui no... Para você terem uma ideia, vou abrir o texture aqui. Para vocês terem uma ideia, essa textura, se eu não me engano, tem 252, ok? O que significa que eu dar um tile nela, multiplicá-la por 10 dentro do Photoshop, vai dar um arquivo de 2520 por 2520. É isso aqui que eu fiz. 2520 por 2520 está quase sendo 2048, né? Então, depois eu dei um ressample nela de 2048 e é isso que eu tenho aqui. Agora, é o jeito certo de fazer? Para falar a verdade, não é, né, cara? Porque eu estou fazendo o computador calcular 10 vezes um mapa que ele poderia calcular uma vez só e multiplicar. Vai ser mais fácil fazer dessa maneira, né? Então, nós vamos dar um dois cliques aqui. Tem o Tricy Fabric. Como é que eu faço para rodar esse negócio aqui, para ele não ser essa bagunça que eu acabo de fazer? Vamos admitir o seguinte. Vamos admitir que eu volte para o meu texture, veja. Eu fiz isso depois de salvar tudo, já. Vou clicar isso aqui, vou colocar esse texture aqui e está tudo errado, né? Então, vamos no Hierarchy? Vamos no Surface Material? Vamos ver o que a gente pode fazer por esse troço aqui. Eu tenho a impressão que é o seguinte, veja. Não é o fim da picada você chegar aqui, é do seu normal. Vejam só. Acho que é no normal, deixa eu ver. Normal aqui. Eu acho que é aqui, é contra ele, né? Não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um A aqui. Deixa eu ver se eu dou um MT. Não, aí aparece um texture sample. Não é isso. É A mesmo? Não, também não é A. É texture coordinate. Textry coordinate aqui. Eu vou dar um texture coordinate. Vou dar um... Agora é um problema, né? Textry coordinate. Eu tenho um tile. Esse texture coordinate, eu vou dar um M multiply. Aqui. Vou dar um 1. 1. Aqui, né? Vou dar um converter parameter. Converter parameter. Esse parameter é tile. É tile normal. Tile normal. Ok? E esse tile normal, vamos ver aqui. Isso aqui com isso. Isso aqui eu coloco no UV, no lugar do tile que eu estou usando. Isso aqui aqui. Ok? Isso vai mudar a condição só do normal. Ok? Então, esse tile normal, eu vou... Veja, ele está em none. Tile normal. Vamos ver. É texture maps ou none. Eu nem sei aonde que eu poderia levá-lo. Mas eu acho que eu deveria levá-lo para algum lugar. Deixa eu ver aqui. Cara, esse M fabric aqui. Esse é o instance, né? O instance desse troço aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde que eu gostaria que ele aparecesse? Não, no global, né? Não, no global. 0,1, albido, roughness. Esse 0,5 normal aqui. 0,5 normal, como vocês estão vendo. Então, este objeto aqui. Cadê esta tralha? Isto aqui, ele é um grupo tile normal. Ele vai ser... Cara, isso aqui é uma confusão tão cretina. Mas tão cretina. Com essa merda aqui, para eu poder ver, cara. E apaga esta outra porra aqui. Vai para a porra. Defolvê-lo. Vamos colocar como Defolvê-lo 1. Que é o que eu pretendo. Não, cara. Ctrl Z. Começa da merda, né? Começa da merda. Defolvê-lo é 1 mesmo. É isso aqui. Mas não é no material, cara. No material, escala. É tile normal. Este aqui, eu vou chamar ele. Eu vou colocá-lo no 0,5. 0,5. 0,5. Puta que pariu. Normal. 0,5 normal. Eu acho que vai. Vamos ver, né? Então, se eu vier aqui e der um save. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vai acontecer o seguinte. Se não travar, não acontecer nada. Salva esta porra, meu. Oh, inferno do cão. Se não salvar, se não gerar problema nenhum. Ah, meu Deus. É melhor esperar, né? Tenha paciência, senhor. A paciência. A paciência da paciência da puta que eu pari. Eu vou interromper. Bom, é só eu interromper que ele faz. É impressionante. Vai pra porra. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu M instance. O instance. Não o fabric. Agora, ele deve ter um... O tile aqui já não me importa mais. O que vai me importar é se eu tenho no 5 um normal strength e um tile normal. Bom, agora a gente vem aqui, vejam só. E reduzir isso aqui sensivelmente, cara. Vamos reduzir isso aqui pra 10. 10, como a gente fez. E vamos aumentar isso aqui pra 5, como a gente fez também. Ok? Bom, tá aí. Ficou uma bosta, né? Pra falar a verdade, ficou bem uma bosta. Cara, eu não sei como fazer isso aqui ficar bom. Sinceramente, ele vira qualquer nota, né, cara? Ele chama isso aqui, ele... Acho que do outro jeito tava melhor pra falar a verdade. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no normal aqui. Vamos colocar strength de 1. 1 aqui também, novamente. Ok? E vamos vir aqui, funk. Isso aqui acontece, cara. A gente vai testando até dar certo. Esse texture, é esse texture aqui que eu coloquei. Tuf. Vejam só, ficou muito melhor esse aqui, né, cara? Parece que é mais vistoso, não sei o que, não sei o que lá. Bom, vocês ficam sabendo que tem dois jeitos de fazer. Eu fiz os dois e acabei optando pelo segundo. Vai entender, né? Sem vão, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.